Meio dia e 52, boa tarde pra você. E na véspera do feriado de finados, aumenta a procura por flores no comércio da região. Segundo a CEA GESP, cerca de 1.200 toneladas devem ser comercializadas em todo o estado. A venda de velas também deve subir em até 10%. A reportagem é de Janaína Rodrigues. Neste sábado, dia de finados, Maria Aparecida quer prestar uma homenagem especial. Olha, o cemitério é a primeira vez que eu levo. E esse ano eu perdi meu marido, então é a primeira vez que eu vou levar no cemitério. Tá escolhendo então? Tô escolhendo. A vida toda ele me deu flores, agora eu vou dar pra ele, né? Na CEA GESP de São José dos Campos, o movimento é grande na semana que antecede o feriado. É gostoso vir aqui passear e ver a quantidade de flores e de pessoas. Então gostamos muito e trazemos a família inteira aqui. Mais de 90% da procura é pelos crisântemos. Alguns clientes compram para revender em frente aos cemitérios. É o caso desta ajudante de serviços gerais, que quer aproveitar a data para complementar a renda. Todo ano eu vendo lá no Morumbi, do Campos Alemães, né? E a primeira vez que eu venho aqui, tô maravilhada de ver as orquídeas, tudo muito bonita. E o preço também bem mais em conta, né? Então vale a pena vir aqui pegar. O tempo instável atrasou a floração do crisântemo. Por isso, o preço aumentou em média 10% em comparação com o ano passado. Um vaso como esse custa de 5 a 7 reais. Teve bastante movimento já, né? No período da manhã já teve bastante movimentado. Esse ano tá... não tá assim... É... aumentou, né? O movimento. O comércio de velas também fatura mais nos meses de outubro e novembro. A comerciante conta que precisou reforçar o estoque. Todos nós queremos fazer uma homenagem ao ente querido. Então, já em outubro, começa a procura das vendas das velas. Não só para quem vai acender, oferecer, como para a revenda que vai vender nos locais próximos, como o cemitério, alguma praça próxima. E os cemitérios vão funcionar em horários diferentes nesse dia de finados. Confira. Em Jacareí, cerca de 10 mil pessoas devem passar pelos dois cemitérios da cidade, que vão funcionar das 6 da manhã às 18 horas. No cemitério do Avaréí, serão celebradas missas em 5 horários. Já no cemitério do Parque Santo Antônio, será celebrada missa às 10 horas da manhã. E haverá culto evangélico, das 13 às 16 horas. Em São José dos Campos, os cinco cemitérios públicos de São José e também nos distritos de São Francisco Xavier e Eugênio de Melo vão abrir os portões às 6 da manhã e fechar às 18 horas. Os locais deverão ser visitados por cerca de 45 mil pessoas. As celebrações de missas estão programadas entre 7 horas da manhã e 4 horas da tarde. E em Taubaté, cerca de 20 mil pessoas devem passar pelo cemitério municipal do Belém, que vai abrir às 7 horas da manhã e fechar às 17 horas. E olha, a Polícia Militar foi acionada hoje durante tumulto na porta da Agência dos Correios no bairro Palmeiras de São José dos Campos. Segundo a PM, alguns funcionários estariam impedindo a entrada e a saída de trabalhadores na agência. A categoria deu início hoje a uma paralisação de 24 horas. Segundo o Sindicato dos Correios do Vale, somente os 70 trabalhadores do centro de entrega da cidade participam da mobilização. A greve começou devido a um descumprimento de acordo feito entre o sindicato e a empresa que determinava um plano de carreira e de salário. O prazo para esse dinheiro ser depositado na conta dos funcionários venceu ontem, dia 31. Ainda segundo o sindicato, a greve deve se estender para todo o Vale. Em nota, os Correios afirmaram que 97% do efetivo operacional trabalha normalmente e que realiza a implementação das progressões salariais conforme proposta apresentada em audiência na Justiça do Trabalho. E já a paralisação dos trabalhadores do transporte público de São José dos Campos chegou ao fim. Após determinação da Justiça do Trabalho em favor da empresa de ônibus CS Brasil. Foi fixada a multa de R$ 40 mil em caso de descumprimento. Cerca de 280 trabalhadores entraram em greve ontem, o que prejudicou bastante a vida de passageiros e usuários, em especial da zona leste do município. Os trabalhadores alegavam assédio moral dentro da empresa praticado por um surprevisor. A assessoria de imprensa da CS Brasil informou desconhecer a atitude do funcionário e disse que vai apurar o caso. E ainda nesta edição do Banho de Cidade, a nossa agenda cultural. E já no próximo bloco, a apreensão de dinamites em Pindamonhangaba. A gente volta já já, meio-dia e 57. A gente volta já, meio-dia e 57.